Música Like, compartilha, visualiza por completo o vídeo que ele nem vai ser tão grande assim, eu espero O desafio dessa partida vai ser chegar no nível 10, porque eu sou um lixo Eu não jogo Call of Duty Black Ops 4 faz muito tempo e olha que eu morro de saudade do 2 Pra todo mundo que sabe o 2 foi o melhor Call of Duty que teve, não teve? Foi maravilhoso, todos os modos, Transist, Multijogador, nossa era muito bom Tirando os hacks é claro que tinha bastante naquele tempo Então eu sou o grupo de risco, pelo que eu tinha visto, parece Titanic, se você notar, olha Parece muito Titanic, olha Nossa, tem 2, 3 pessoas, a gente nunca vai chegar muito longe Eita gente, tá, o que a gente vai fazer aqui é sobreviver, se eu consegui é de boa Não consegui Estou de grupo de risco no momento Isso que dá, ó, a pessoa querer sair, ela vai morrer pra zumbi Fala aí nos comentários quem não queria que acontecesse o apocalipse zumbi em vez do Covid-19 Eu Sério, eu queria muito Mas eu não ia sobreviver, infelizmente Esse sou eu falando Essa é a moça bonita Queria ser a moça bonita Olha, entrou mais um aqui, ó O irmãozinho Ele é bonitão também Então o que a gente vai fazer aqui é sobreviver Foi Eu vou ficar focando num cantinho só, é claro, né Espera aí, já sei É um desafio, chegar ao nível 10 Já até o 3 já Se der uma boa visualização, faço 2 De outros mapas, segundo vídeo, assim, falando dos outros mapas Porque se você é que já é o KF2B, eu preciso de 4 Você sabe que tem uma história por trás dele E se você juntar os 4 unidos no mesmo lugar Você pode... Ei, se eu roubaram minhas kills Juntos, eles contam uma historinha Ou umas conversas que diz a história Olha o cara Olha que ele não cai ali Foi, não, até já vou Porque é complicado, né Ficar se mantendo Vou pegar uma... Aqui Nossa, é muito difícil mais esse hipocalipse zumbi aqui E os mapas são muito mais diferentes Tipo, é muito divertido O que ela tomou, será? Ah Eu não entendo muito desse Aqui, no caso É... Porque dá pra você fazer várias coisas Como no 2 você conseguia Isso que se lembra no 2 Você fazia tipo uma armadura Ou um ventilador para abrir as portas Essas coisas assim, entendeu? Ou roubou minha kill, velho Que maldade Mas eu gosto que a pessoa roubou minha kill Porque eu fico viva Tadinha do cara ali em cima Ah não, eu tô de boa É, eu falei cedo demais, fez Vai, 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 vai Viveu Tá Quando a gente chegar Se a gente passar do 10, né Maravilhoso A gente já pode botar um desafio maior Além de 10 Foi Ah não, eu peguei isso Até que o mapa É muito diversificado Sério A parte de cima Aí tu pega um portal aqui Se eu não me engano Tu vai lá pro outro lado Aí o portal que tu vai lá pra dentro É mó diversificado aqui Esse mapa Você vai lá pra baixo Aí você tem que fazer muita coisa Nesse mapa Se você durar mais de 9 Mais de 10 Mais de 15 Tu pode fazer muito mais coisas Do que tu poderia fazer no Transiste Mas eu tenho muita vontade De que voltasse o Transiste No modo Back of the 4 Tipo, só um momento, sabe Só de especial, sabe Espera, o cara cai de novo Vai, quieta Tiki Ah, peraí Eita Ah, acabou Melhorou a sensação Claro Claro que o cara Do que o Black Ops 4 Tá no modo Dois vezes XP Dois vezes Tudo Vamos dizer Pra você crescer seu nível Rapidamente Então é o melhor momento Pra você ocupar seus personagens Eu vim pelo modo zumbi Que o modo zumbi Vamos dizer que tem um fim Todo morrendo Acabou É difícil Mas Sempre o modo zumbi Foi um dos quais Que eu mais me apaixonei Eu vou abrir isso aqui Ah não A caixa não tá aqui Eu estou chorando por dentro E me arrependendo É claro Peraí Pega a garganta Uau, sou vesga Olha ali Aquele espírituzinho ali Amaldito ele Ai merda Eu vou cair Caiu Essa arma não é melhor Que eu tenho não Não vou me chegar no 10 Gente, é triste Pega ali atrás Nossa Nossa Ele não tá me ajudando Eu quero Eu quero estar me ajudando Me ajuda Me ajuda Nossa Ele já veio ver o outro Mas não me já veio ver Eu tô triste agora Me sinto lixo agora Ah tá Pronto Me levantou Peraí Eu preciso pegar uma outra arma Essa aqui Normalmente é claro Não aparece aqui Pronto Ah, consegui uma arma bacana Então ela deve conhecer Já Ai que susto Eu não tô acostumada Com esse jogo Pouco ainda Uau Chegamos no nível 7 Já tá ótimo E ela conversando No caso Mas que é bem brava Tá Aqui é bom pra conhecer O lugar A gente ainda pode fazer As artes A gente ainda pode fazer Tipo Criar objetos Criar escudos A pessoa que conhece o jogo Já pode fazer de tudo Pronto Mata essas fraga Ah, acabou Ah, ele matou Ele matou A pessoa que vai me pare É claro, né Tem isso ainda Eu espero que vocês gostem Do vídeo Bastante Porque No Instagram Eu perguntei Qual a coisa que vocês gostaram Vocês Pediram Calfdutch Eu botei Toda vez eu vou botar Uma enquete lá Perguntando De um jogo Ou de outro Pra eu fazer vídeo E vou compartilhar Com todo mundo O vídeo Mandando individualmente Pelo chat Ou irei postar No canal Mas é mais possível Que eu poste no canal E divulgue depois Como eu disse O meu Calfdutch favorito Foi o Black Ops 2 O 4 Eu achei Que ele melhorou Porque eu não curti Muito Calfdutch Black Ops 3 Peraí Eu vou entender Mais o jogo Pra eu me poder Explicar Pra vocês Como se joga Mas no começo É sobrevivência Se você pegar Um squad Que sabe O que tá fazendo No jogo Você não vai Se arrepender Mas eu acredito Que eles saibam sim Ah não Aparece uma hora Pra acabar a bala Não Eles não sabem O que eles estão fazendo Gente Eles não sabem São uma arma especial Que agora existe Não sei por que Tá Eu vou lá Errar o meu irmão Cara aqui Que tá próximo Reanima Reanima Reanimando Fudeu Foi mal O palavrão Ué Eu vou reanar ele aqui Eu disse que o bicho morra Tá Tem muito bicho aqui Cadê? Me mataram? Me mataram todos Essa não é a melhor arma Sendo que eu sei Que tem uma arma especial Pra vocês conseguirem Quando você ver Essa parte aqui Quer dizer que vai aparecer Um caixão Um caixão assim Aí você vai poder Abrir ele Com 950 pontos Pra você conseguir Uma arma bem melhor Do que você tá usando Que eu prefiro Aquele modo Do que essa arma lixa Que eu estou usando No momento Que eu não sei jogar Muito bem com ela Olha pra mim abrir Eita gente Eita gente Vou cair em frente aqui Abre a porta 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 Que eu não tenho Como me defender O cara caiu E morreu Tá não dá não Não dá não Pra ressuscitar os caras Vamos embora Vamos embora Vamos embora Não tem como Ressuscitar eles não Não tem nenhuma arma Eficiente pra isso Foi Tá posso tentar agora Cabum Cabum Não Cadê o Os caras caem tudinho Tomara que eles ressuscitem Tá Cabum Acabou de salvar Todo mundo Na realidade Isso também ajuda Bastante Você tomar Esses negocinho Aqui ó Eles colaboram Ativa Instantane Atualiza o tempo De espera Pra recarregar Mas não é isso Tá É logicamente Foi Estava esperando Não vou erro Tá Cumprimos o nosso desafio Chegamos ao nível 10 Você Vou estar vindo Com squad Totalmente diferente Ai meu Deus Agora ele está em português No Black Ops 2 Não está em português Acho que nosso amiguinho Ali vai ter um pouquinho De dificuldade Pra vir pra cá Vem Vem pra cá animal Não Nossa Ele está com o bichão Velho Ferrou muito Pra gente Agora Ok Mata o cara Que está atrás de mim Mata o cara Que está atrás de mim Tá ok Vai Tá Vai A gente está Vem pra cá Ai ele me bateu Ela me prendeu Ah não deu Ah não deu gente Que merda Tava vindo Tava vindo pra ajudar o cara Nós cumprimos o desafio E ficamos até o nível 10 Só tem um hermaninho Que está correndo muito Olha ali Ele Tadinho Tô sofrendo Morrão Nós cumprimos o desafio E perdemos E perdemos Na 10 Ai que ótimo Eu fiz segunda Ponto A 20 tiros da cabeça 89 baixas 6 reanimações E 2 quedas Então gente Esse foi o vídeo Não foi o vídeo mais top do mundo Mas espero que vocês tenham gostado Cada vídeo de zumbi Eu vou tentar cumprir uma meta De uma quantidade De quanto tempo eu quero estar viva na partida Mas a gente cumpriu o desafio E a gente conseguiu E como vocês gostam de Call of Duty Eu vou postar também Do multijogador Blackout E eu vou tentar comprar Fases diferentes No Black Ops 4 Do modo zumbi Então Esse foi o vídeo Gente Obrigada por vocês Terem assistido Obrigada pelo seu like Obrigada pela sua atenção Ativa o sininho Que tá no lado Assim No meu nome Assim Pra você se inscrever Aí tem um sininho Você ativa esse sininho Pra você receber As notificações Pra quando A gente Quando nós Postarmos Nossos vídeos Vocês Clicarem Gostarem E darem Dicas Meu Instagram Está na descrição Do canal Tá no Sobre mim Mas eu vou Ver se eu boto No meu Eu boto o site Pra vocês acessarem Meu Instagram Meu Facebook E meu Twitter Valeu gente Muito obrigada Tchau